Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu tenho esse tomatinho aqui, eu não sei como é que vocês conhecem na cidade de vocês Só vou fazer um refogado desse tomatinho, bora lá Então gente, olha só, tô lavando eles, vou lavar aqui bem lavadinho, tá? Eu já mostro pra vocês Então pessoal, aqui eu tenho, ó, eu coloquei azeite, vou colocar um pouco, coloquei azeite Coloquei dois dentes de alho, tá? Coloquei cebola E agora eu vou colocar aqui o nosso tomatinho Agora eu vou mexer bem aqui e já mostro pra vocês, gente Então pessoal, aqui eu vou colocar um pouco de colorau, tá gente? Aí vocês colocando aqui, colocar safrão, vocês podem colocar Se você não quiser colocar nada, vocês não colocam Então pessoal, aqui agora vamos colocar aqui, ó, salsinha e cebolinha, tá gente? Deixa eu colocar aqui, com a mão mesmo, porque senão vai cair tudo aqui Eu não sei se é tomatinho sereia, não sei como é que vocês conhecem Pessoal, deixa aí no comentário e diga pra mim como vocês conhecem esse tomatinho aí na cidade de vocês Tá bom? E aqui pessoal, aí eu coloquei água Vou colocar aqui, tá? Olha só Aqui agora Vamos deixar aqui ferver e colocar a tampa aqui E quando tiver aí prontinho, volto com vocês É fácil fazer e é delícia, pessoal, fazer o refogado desse tomatinho, viu gente? Então pessoal, nosso tomatinho já está pronto Gente, eu vou colocar, ó, pra vocês verem Repara minha panelinha não, viu gente? Essa panelinha aqui vale ouro, eu amo essa panelinha, viu? Olha só Pessoal, olha só Que lindo Aqui dá pra você servir, pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem, tá? Vou colocar aqui uma cebolinha Por cima Tá um cheiro delicioso Se vocês quiserem também Vocês podem adicionar É, linguiça calabresa, tá gente? Isso mesmo Eu fiz linguiça calabresa Mas só, pessoal, que Eu não vou servir pra vocês não Pra servir também junto Então pessoal, aqui, olha Eu fiz linguiça calabresa, tá? Pra poder servir com arroz, feijão Macarrão que vocês desejarem, tá gente? E aqui, pessoal, eu vou colocar aqui um galinho Galinho de salsa aqui Pra dar aquele tchanzinho pra vocês, né gente? Vou mostrar bem de pé aqui em vocês Ele ficou lindo Pessoal, olha só pra isso É muito gostoso, pessoal Vocês colocar em cima do arroz Macarrão, na carne Qualquer coisa que vocês quiserem Se vocês quiserem também cozinhar a carne e colocar Vocês podem colocar, tá gente? Então é isso, pessoal, espero que vocês Tenham gostado Deixem aquele like pra ajudar o canal E, pessoal, também Deixa eu abrir aqui Se inscrevam no canal Se não estão inscritos Notifica, aciona, pessoal O sininho Vai aparecer a opção toda Você insclica Na opção todas, tá gente? Isso mesmo Compartilhe também, pessoal As redes sociais Essa maravilha Pessoal, tá bom? E ele pode usar de várias maneiras também De salada Tá? E ficamos por aqui E até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau